Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Então quer dizer que esse aqui é o primeiro vídeo de 2024? Pessoal, e aí, como que vocês passaram o ano novo? Contem aqui pra gente nos comentários as festas de ano novo. E a gente deseja pra vocês tudo de melhor nesse ano de 2024. A gente vai começar o ano com o quê? Uma casa nova no Arra! Howard! Porque já que estamos com o ano novo, vamos vir com uma casa nova na Howard também. Que chique, Lu! Gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Muito, muito legal que a Howard criou. Que eu nunca teria pensado em alguma coisa assim, gente. Muito legal. Ó, primeiramente eu vou mostrar aqui pra vocês a casa mesmo. Ela é assim por fora. Muito fofinha, né, gente? Tem ali um gatinho em cima da casa. Ai, eu achei ela muito fofa. Então agora vamos entrar que eu vou mostrar pra vocês o que eu falei que eu nunca imaginaria. Então olha só, desse lado nós temos a garagem da casa. Eu nunca tinha visto um portal abrir assim. Eu também não, gente, juro. Essa casa tá cheia de novidades super, 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 super legais. As bikes! Olha que fofas! Tem uma bike que parece ser mais tipo de criança, assim, uma bicicleta de criança, né? Porque tem ursinhos ali. E ela é toda coloridinha, toda fofa. E a outra é mais de adulto, né, gente? Aí dá pra gente ter um carro! Olha que demais, gente! E isso também é novidade nesses joguinhos, porque eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. O carro abre a porta, gente! Liga o farol aqui. Olha que coisa mais fofa. Muito legal, né, mãe? Só falta agora ele transportar, gente, de verdade. É, ele anda, mas tipo, só dentro da garagem e aqui fora, entendeu? Ele não anda pela cidade, mas seria muito legal, né, se ele andasse pela cidade, gente. Bom, e aí, aqui na casa, vocês podem ver que ela é toda vazia, né? Então você pode decorar do jeito que você quiser. Ah, e tem a entrada pela garagem, mas também tem uma entrada aqui pela porta da frente da casa. Muito fofa, né, mãe? Nossa, que chique, né, Lu? E assim... Podemos... Tem andar de cima. Tem andar de cima. E podemos ver que a gente pode decorar a casa literalmente do jeito que a gente quiser, né, gente? Tem muitas opções de coisas pra gente decorar. E tem mais um andar por cima. É o tóton? Que que é isso? É, é tipo o último andar, tá vendo? É o telhadinho da casa, né, gente? Juro, essa casa é muito fofa. E aí eu vou mostrar pra vocês a novidade que eu nunca tinha visto. Quando a gente entra aqui no modo de construção, a gente pode colocar os móveis da cozinha, pode colocar os móveis da sala, mas se a gente clica aqui, ó, nesse martelinho que tem aqui embaixo, aparece esse layout. E aí a gente clica e aí ele constrói a casa pra gente. Olha... Ele decora? Ele decora, quer dizer, é isso mesmo. Ele decora toda a casa, gente. Tipo assim... Então vamos explorar, né, Luluca? Essa nova casa. Vamos explorar, então. E assim, você pode vir aqui no modo de construção e mudar só algumas coisas também. Tipo assim, ó... Ah, por exemplo, vamos supor, não gostei muito desse pula-pula. Aí você vai e troca o pula-pula. Ah, não gostei muito dessa grade. Vou tirar a grade. Aí você vem e troca. Tipo assim, tudo dá pra trocar. É muito legal, não é? É claro. Eu adorei, Luluca. Você põe... Vou colocar mais um cachorro, mami. Ah, eles são irmãos, gente. Eles são irmãos... Ixi, mas aí não vai ter lugar prêmio. Vai ter que ser um cachorrinho só, então, gente. Então... Mas olhem que coisa fofa. Então vamos entrar e conhecer essa casa, porque eu ainda não conheço também. Já que não fui eu que decorei, né, Tami? Então, na parte de fora, temos o local da brincadeira do cachorrinho. Do cachorrinho e das crianças, porque tem um playground aqui. E essas barrinhas, gente, provavelmente é pra parar a bicicleta, né? Ah! É pra colocar o pneuzinho da bicicleta. Ou pra treinar o doguinho, né? Também. Também pode ser de treinar doguinho, né? Olha só, então entrando aqui na casa, temos aqui um móvelzinho. Não tem nada dentro no momento, mas a gente pode colocar, né, Mami? Tem estilo americano, os quadros que sobem pela parede, perto da escada. Muito fofo isso, gente. Aí uma portinha, alguns materiais de limpeza da casa. Algumas casas nos Estados Unidos, essa portinha é pra guardar casaco, né? Casaco, é verdade. Tem algumas casas que eles usam essa portinha pra guardar casaco. Nesse caso aqui, o A-Haword usou pra... Produtos de limpeza. Pros produtos de limpeza. Isso. Aí na sala tem mais um cachorro, Mami. Achei aconchegante. Achei aconchegante. Ah, eu achei aconchegante a sala também, gente. Não, louca. Olha a xícara, aparece o vasal. Que bonitinho. O bulezinho é o Sullivan e a xícara é o vasowski azul, Mami. Muito bonito. Muito bonito. E aí tem muitos brinquedinhos de criança, porque provavelmente tem criança na casa, né? É uma cristaleira ali atrás, você viu, com um jogo de chave lá. Uau, chiquérrimo, né, Mami? Olha essa geladeira. Tá cheia. Uau, tá cheia na geladeira aí, Mami. Olha quando decora dentro da geladeira. Eu adoro quando decora dentro da geladeira, dentro dos armários. De eletrodoméstico, o que eles colocaram? Colocaram o forno, o cooktop, a geladeira, o micro-ondas. Uma máquina de café, é isso? Vamos ver. Ah, é uma máquina de café. Olha só, gente. Aí colocaram um eletrodoméstico, mas tem aqui o bulezinho, né, ali, gente. Não, e já deixaram a comida fazendo e a mesa ponta. Já, olha só, tudo prontinho, gente. Aí vindo aqui pra garagem, tem uma escada, né, porque se precisar subir pra pegar alguma coisa. Tem o carro, os materiais de construção. Ah, que fofo. As bikes continuam ali. Ah, é, as ferramentas ali. Uma mala que você vai precisar levar, né, na viagem de família, né. Gente, eu acho que esse carro, ele é diferente. Porque normalmente tem dois na frente e três atrás, né, Mami? É. Aí esse aqui tem dois na frente, dois atrás e mais dois atrás. Entendeu? Ele é outro, será que tem um no meio e não dá pra ver? Pode ser, não dá pra ver. Talvez, daí seja... Ou seis ou sete lugares. Aí ele pode ser de oito, né, Mami? Ou sete. Pode ser de seis ou sete. Se lá atrás couber mais três, nossa senhora. Será? Ia ser bastante gente, né, no carro, gente. É um famílião. É um famílião. E aí, subindo aqui pro segundo andar... Estou horrorosa. Eles não decoraram o segundo andar. Não decoraram o segundo andar? Como assim, Luluca? Ah, não. Ah, tem o layout do segundo andar, galera. Vamos ver, vamos ver. O quarto? Uau. Gostei, achei uma coisa meio virabel. Eu achei muito legal, porque essa casa, eu percebi que ela tem um estilo mais rústico, assim. Sabe? Eu não sou uma pessoa que costuma fazer casa rústica. Então, por isso que eu achei legal, porque aí o Ahá me mostrou uma coisa que eu não faria. Sabe? E eu achei linda. Olha, olha que quarto mesmo. Ai, mas esse você usaria. Esse quarto, com certeza, eu faria um quarto assim. Que coisa mais linda, mano. Tem penteadeira, só faltou um espelhinho. Só faltou um espelhinho. Eu tiraria aquele... É, porque, ó, ele pode servir como escrivaninha, mas se a gente tirar esse negocinho da parede e botar um espelho, dá pra ser uma penteadeira e escrivaninha, né, mami? Muito bom. E tem roupas dentro do armário? Como que ele faz? Já manda com roupas? É, não manda com roupas. Mas mandou com todas as decorações, mami. Já tá ótimo. E a linha de serviço ali. Fofo, dá pra lavar, secar a roupa aqui. Já o cestinho de roupa, o aspirador, gente. Gente, muito fofo. E esse último andar aqui, será que tem também? Uma decoração? Layout, layout. Tem! Vamos ver, vamos ver. Uau! Nossa, mas cabe muita gente, né? Eu acho que é um quarto de gêmeos, talvez, né, mami? Ou pre-gêmeos, porque esse é aquela gaveta aberta. Ah, não. Não, ela não é gaveta de cama, é gaveta de roupa. Gente, eu estou apaixonada nesta casa. Lulu, olha esse quarto. Tem cadeira gamer. Nossa, gente, muito legal, né? Tem um computador gamer. Computador gamer. Daí tem ali, aquilo ali é um puff, uma mão assim. É uma mão puff? Exatamente, é uma mão que você pode sentar ali. Muito legal, né, mami? Adorei. E esse é um quarto meio turismo, né? Ele é um quarto meio sem tema. É um quarto meio... Eu acho que é um turismo, porque ali parece um negócio assim, como se fosse um passaporte, viagem. Ah, verdade. Mas aí é que tem coisa do Batman, do Homem-Aranha e do Superman. Eu acho que o menino gosta. É, América, Capitão América. É, eu falei o quê? Super-Hó. Super-Hó. É, gente, é o Capitão América. Eu tô confundindo. Eu tô confundindo tudo, mas vocês entenderam, né? O banheiro a gente não tinha visto. Ah, é? A gente não tinha visto o banheirinho. O banheiro é esse banheiro, hein? Bonito de verdade, hein, mami? Só que tem uma coisa. Eu acho que eu colocaria essa banheira aqui, ó, no meio. Aí eu colocaria este vaso aqui e esta prateleira aqui. Porque eu achei que ficou meio tumultuado, sabe, mami? Aí eu prefiro assim, ó, acho que fica menos, tá vendo? Menos tumultuado. Você não acha, mami? Eu acho. Ó, ó. Viu só? Gostei. Olha só, Mariana. É isso, mami. Ai, esse quarto. Sabe o que a gente vai ter que fazer agora, mami? A gente vai ter que criar uma família pra morar nessa casa agora, mami. Ah, mas a Luluca não quer essa casa? Ah, pode ser, né, mami? Ó, a Luluca tá muito fofa, né, mami? Oxi, mas trocou o cabelo dela, não trocou, mami? Trocou, parece que trocou o cabelo. E agora também já passou o Natal, a Luluca tem que pôr uma roupa mais. Tem que pôr uma roupa que não seja mais de Natal, né, mami? Mami, parece o meu cabelo. Não parece? Não, 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 não. Uma roupa que combine com essa casa. É, vamos colocar uma roupa que combine, então. Porque vai ser a Luluca que vai morar aí nessa casa. Mami, eu vou deixar esse cabelo pra sempre na Luluca, porque eu achei muito parecido com o meu. Gente, é porque, ó, olha só. Eu coloco assim, ó, meio que pra trás da orelha, assim, ó. Daí joga a franjinha aqui desse lado. Ó, não tá parecido, mami? É igual, olha lá. Uh, gente, já posso fazer um vídeo copiando os looks da Luluca aqui no Arra World. A gente falou já que ia fazer no Toca, não fizemos. A gente falou que ia fazer no Arra World, a gente esquece, né, mami? É muito vídeo, né, Luluca? É, a gente acaba esquecendo. Muita novidade. Nossa, mas eu adoraria fazer aqui, hein, mami? Porque tem muitas opções de look aqui no Arra World. E o legal é que dá pra você colocar a parte de cima separada da parte de baixo, sabe, mami? Ah, isso é legal mesmo, porque no Toca é só um, né? É, é só a parte, tipo, de tudo. Também é super legal. É super legal também porque, tipo, você já tem a roupa ali pronta. Mas eu acho bem legal no Arra World porque você pode criar combinações diferentes, né, mami? Isso mesmo. Então, Lulu, a próxima a gente pode fazer isso. Você monta um look ali ou eu monto um look que você teria o desafio de encontrar este look? Eu acho uma ótima ideia, hein, mami? Então, ó, eu vou colocar na Luluca uma roupinha assim, mami. Tipo, estou aqui de boa, indo me mudar pra minha casa nova. Uma roupa que convide pra casa, Luluca. Tá. O quarto é aquele lá. Ai, meu quarto é aquele rosa, né, mami? Então eu vou colocar uma roupa na Luluca. Tipo, não, mami, mas ela tem que estar usando, tá vendo? Uma roupinha assim, ó. Tipo, meio, bem arrumadinha, porém estou confortável, sabe? Sim. Eu vou colocar, deixa eu ver, eu acho que eu não sei se eu boto uma sainha, um shortinho. O que eu coloco, mami? Eu gosto de um shortinho, você gosta? Eu gosto, eu também gosto. Então vamos ver um shortinho na Luluca. Hum, vamos procurar, Luluca. Ó, um shortinho jeans assim, mami. Ah, adorei, Luluca. Ó, não tá parecendo que ela tá, tipo assim, tô indo me mudar pra minha casa nova? Tô indo me mudar chiquemente pra minha casa nova. Chiquemente, porém confortável. Ó. E se eu colocasse uma pantufinha nela? Já cheguei no meu quarto, eu estou comfy. Estou comfy. Não. Oh, esse combinou também, hein? Ah, mas eu... Ai, que coisa mais fofa! Não, eu vou colocar isso, um tênisinho rosinha assim, sabe? Mas... E o brinco da Luluca. O brinco dela... Cadê, gente? Onde que é brinco? Eu esqueço toda hora isso aqui. Esse é o look da Luluca, então. Super bonitinha, confortável e chique ao mesmo tempo, né, mami? Vamos pôr, então, ela pra chegar naquele quarto incrível? Gente, são uma coisa. Nós ainda temos muitos bonequinhos disponíveis, então, coloquem aqui nos comentários quem é a próxima pessoa que vocês querem que a gente crie aqui no Arra World. Vocês querem que a gente crie a Tia Celi, o Luluca Pai, irmãos pra Luluca? Vocês querem que a gente crie algum personagem? Quem vocês quiserem, a gente pode criar. Então, coloquem aqui nos comentários quem vai ser o próximo personagem e... Tcharam! Luluca chegou na sua casa nova! Oh, gente, eu acho que a Luluca vai ser muito feliz nessa casa nova aqui. Então, não esqueçam de colocar aqui nos comentários quem vai morar com a Luluca nessa casa. Algum personagem de algum filme, alguma série, algum famoso, ou a minha mãe, ou o meu pai, ou os dois, ou a minha mãe, meu pai, algum personagem, algum ator, alguma atriz. Vocês que decidem, gente! Coloquem aqui nos comentários que a gente vai adorar saber, né, mami? Eu com certeza vou ler, Lulu! E eu espero que vocês aproveitem muito o ano de 2024 de vocês! Um super beijo! Amo muito vocês, pandinhas! Feliz ano novo! Feliz ano novo! Mua! Mua! Legenda por Sônia Ruberti